E aí galera, até que enfim saiu Eu vim correndo pro estúdio, eu já tava em casa E saiu o CD do Bond do Maluco E eu tava esperando isso já, cara Ó, zero download, saiu agora, cara Vamos ouvir, vamos ouvir como é que tá Vamos ver, vamos ver As antigonas, cara, top demais Olha só, é o Bond do Maluco Detalhe, eu já tocava isso aí alguns, muitos anos atrás Mas eu ainda lembro Mas vamos passando de uma por uma, né Vamos passando, deixa eu botar aqui um No sax rapidamente Ah, meu Jesus, agora eu não sei nem onde é que tá nada aqui Vamos lá Olha só, é o Bond do Maluco 10 anos Pô, rapaz, salve de uma O filósofo Pacônios já dizia Isso aqui nem vinho Ah, 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 que assado, né Cara, top demais, velho Oh, 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 oh Ah, muito top Vamos na próxima, vamos ver Faltou De um caso aqui Ah, tipo isso Sol menor, mano Por que você vai se sumir Você está comigo porque você quer Eu não te forço a nada Eu sou bom, tipo maluco Jolie, 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 Jolie Por que que você vai dar tanta água de mim? Jolie, 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 Jolie Por que que você vai dar tanta água de mim? Por que será que ela Que vai dar tanta água de mim? Por que será que Jolie não me liga pra mim? Por que que ela não é escara Só me traz decepção A Jolie só sabe estourar meu cartão Toda vez que o Jolie sai Eu começo a chorar Por que ela é quando ele vai aprontar Jolie, 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 Jolie Por que que você vai dar tanta água de mim? Top, top, top Vamos lá Ponte do maluco Dez anos Isso que eu já toquei demais Não vale mais chorar Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar Ele jamais te amou Jamais te amou Você sofreu Você chorou Ele mentirou Top demais Vamos ver a próxima aqui Meu Deus, o que que eu fiz? Deu um trem linguiça aqui, gente Cadê a música? Não tinha travado O Adriano é foda, velho Cadê os cachaceiros? Não lembra o tom Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo Tá lá no cabaré Cadê os cachaceiros? Tá lá no cabaré Cadê os cachaceiros? Como vai criando Tá tomando comigo Tá lá, tá lá Cachata, cerveja, pô Ô, minha beca, ropa, ó Vamos ensalhar primeiro pra ver se que é bom, vai Um mora, bebê Um mora, bebê Conheço praticamente quase todas as músicas Tá bom, um mora, bebê Lembra os tons aí, puxa Vai, um mora, bebê O forró, o paridão O paridão, o paridão, o nó é raiva O forró, o paridão, o paridão, o nó é raiva Dessa batida louca A galera se entrega Vamos em jogar Aqui numa cueca Ô, mulher do bar Vamos lá, próxima Ô, meu chico Marruco É pisadinho aí que você quer? Então, tome pisadinho Vem comendo assim Olha o rebolar do pés do lar Olha o rebolar do pés do lar Virando em frente Mudou o tom, né, assim Vem comendo omem Amiga, galera aí É Baixa o meitão Eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a tigreta Caracassinha, menina Eita, eu vi o abado Fozinha, cabu, tanto olhar Mas ela mexe com a mão na cabeça Ela é mexe com a mão na cabeça Mostra o seu chingado, mulher brasileira Mas ela mexe com a mão na cabeça Ela é mexe com a mão na cabeça Mostra o seu chingado, mulher brasileira Ei, seu palmo, filho maluco Caralho, solteira, solteira era assim Caraca, pesadinha, como é que é? Uma coisa gostosa Ah, eu aí Chama, né, eu aí E vem pra cá, você tá bem O bonde do maluco fica tudo bem Abre a vaga que ela vai Começar a rebolar Esse é o bonde do maluco Tá botando o toque pra Vai rebolar a perrojão Tá gostoso, tá, tá, não Não fique parado, não Gosto que mais a rebolar Chama Isso é música Tá ganhando o dream, rapaz Eu só quero a pisadinha Só quero a pisadinha O baile está lotado Tá cheio de gatinha Só quero a pisadinha Só quero a pisadinha O baile está lotado Tá cheio de gatinha E vem pra cá, você tá bem Só quero o bônico e tá tudo bem Vem pra cá, você tá bem Só quero o bônico e tá tudo bem Tome pesadinha Vai Gatinha Gatinha Quero ver você Bate na dança da lotinha Gatinha Gatinha Quero ver você Bate na dança da lotinha Essa é a bônica do maluco Vai, beleza Pra que tirar essa bônica de menina patricinha Quando ouve o som da volta Fica toda zanhadinha Uma saia bem curtinha E o baile está no corpão Montada na idade do pachão Eu logo, atenção Pra que tirar essa bônica de menina patricinha Quando ouve o som da volta Fica toda zanhadinha Uma saia bem curtinha E o baile está no corpão Montada na idade do pachão Eu logo, atenção Mas ela fica tão bonitinha Quando me ajuda a bônica Vai cozinhar a sanhidinha E minha moto quer dar uma rotinha Perdi a nota, né? Acho que era um sí Vai, gatinha Ela fica tão bonitinha Ela fica tão bonitinha Ela fica tão bonitinha Ela vai, gatinha Era o cimento Pisa na barata Pisa, pisa Pisa na barata Pisa, pisa Pisa na barata Pisa, pisa Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Por quê? Bicho é dojeito Penteado, né? É o meu cadáver Eu mando a loja, mas a sua Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa na barata Pisa, pisa na barata Pisa, pisa na barata Vagilando, tá sorrindo, a refeição tá lamentando, me deu um grande amor que tinha, só me vinha vacilando. Vou tirar os solos, pra fazer um vídeo só com solos, eu vou tirar só as melodias agora, e também porque eu quero ouvir o CD, eu quero ouvir como é que tá. Teu jeitinho bem fácil, mas pode ser minha mulher, como eu faço qualquer coisa, pra ganhar um beijo teu, me matando de desejos, você é o presente de Deus. Vagilando 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 Vagilando